Jibinosa Turma, Barril, Rafa e Cabeção, em Os Obros da Floresta Cabeção, o que você tá fazendo aí? Ah, tô brincando de tocar essa cornetinha, igual os encantadores de... Pra que esse cesto aí? Ah, uma cobra! Era isso que eu ia falar, essa aí é uma cobrinha de borracha que eu comprei na lojinha do Turco E por que você comprou isso? Pra assustar os curiosos Eu tava brincando de encantador de serpentes, mas o som dessa cornetinha nem é muito bom Você tem cada brincadeira, toma aqui essa sua cobrinha de borracha E por falar em som, escuta Barulho de tambores, que estranho, tá vindo da mata atrás do campinho Será que é alguma escola de samba? Como escola de samba se nem é carnaval? O que será isso? Só tem um jeito de saber Como? Indo lá pra ver Por que eu fui perguntar? Que esquisito Agora que a gente chegou aqui na mata, o barulho parou Bom, já que não tem nada, vamos voltar pra cidade Cabeção, vê se toma cuidado Você deixou essa cobrinha de borracha cair aqui no chão Não, não A minha cobrinha de borracha tá aqui no meu bolso Ah, bom e... Ah, uma cobra de verdade Corre Não sei por que você foi comprar isso, cabeção Sim, eu já me arrependi Devia ter comprado uma aranhona de plástico Uma que imitasse essa daí, ó Seria melhor ir... Aranha Corre Vai, vamos embora daqui Antes que a gente leve uma picada de algum bicho peçonhente Sim, mas peraí Cadê o cabeção? Hã? Ele tava aqui até agora há pouco Será que ele ficou preso na teia da aranha? Não, pior que isso Deve ter se perdido na mata Pobre cabeção Se bem que agora o sonho dele se realizou Sonho? Sim Perdido na mata Não vai precisar mais ir pra escola Hã? Hê, 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 hê Vai, vamos vasculhar a mata e encontrar ele Tá bom e... Ai, meu sanduíche Olha, encontrei umas pegadas aqui Que bom Agora é só ir seguindo elas que a gente encontra ele Viu? Mas essas pegadas são de pé descalços E o cabeção tava de sapato Além disso, é um pezão bem grande Babar, babar riu O que foi? Hã? Não dá pra entender nada do que ele tá falando Mas parece que ele tá bem bravo Não tem nem tamanho pra tanta braveza Será que foi ele que capturou o cabeção? Como? Esse aqui não captura ninguém E se vier pra me capturar, eu dou conta dele sozinho Dar conta dele pode até ser Mas dos parentes Hã? Hã? Ai, meu sanduíche O que é isso? Uma rede Hã? Hã? Eles capturaram a gente Tio quê? Agora tão se embrenhando pro meio da mata Dele se embrenhar? Não tem problema não O duro é levar a gente junto Ai, meu sanduíche Certeza que eles capturaram o cabeção também Sim, se capturaram a gente que é esperto Imagine o cabeção Olha, eles trouxeram a gente pro acampamento deles Hum, que cheirinho de sopa É, o grandão ali tá cozinhando Ai, tá vendo só? A gente pensando mal deles Mas pelo visto, eles só trouxeram a gente aqui pra jantar Eu acho que foi isso mesmo Mas não pra gente jantar E sim pra gente ser o jantar Ai, meu sanduíche Nunca imaginei virar um ensopado Nem eu Mas peraí Cadê o cozinheiro? Chama o cozinheiro aqui Acho que não vai adiantar falar que a gente não é um bom ingrediente pra sopa dele Não, não Não vou falar isso não Vou é reclamar Que essa sopa aqui tá sem sal Hã? He, 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 he Agora já era A água tá esquentando muito rápido Sim Teremos o mesmo fim que o pobre cabeção Virar uma sopa O que foi isso? Ao som da corneta Todos eles se curvaram e... Hã? Cabeção? Você tá bem? Mas... O que você tá fazendo aí? Eles tinham me capturado também Iam até me cozinhar aí no caldeirão Mas eu toquei minha cornetinha Pra ver se vocês escutavam E vinham me salvar Depois disso Eles começaram a me tratar Como se eu fosse o chefão deles Sanduíche? Nunca imaginei que pra virar chefe Bastava ser um corneteiro Cabeção, rápido Toca essa corneta E manda eles tirarem a gente daqui Tá bom Vai seus grandalhão Tira eles de lá Ufa Ainda bem que deu certo Parabéns cabeção Foi só você mandar E eles obedeceram rapidinho Sim Pela cara Não gostaram não Mas obedeceram mesmo assim Tudo por causa da corneta É Eles acham que essa cornetinha de plástico É algum objeto mágico Então toma muito cuidado com ela Vê se não vai perder Antes da gente sair daqui Que porcaria Foi só tirar esse bico pra limpar E já quebrou Hã? Você quebrou a corneta? He, 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 he Tio, o quê? Corre Ai meu sanduíche Pra que lado a gente vai? Sei lá A gente se embranhou tanto na floresta Que eu nem sei pra que lado fica a cidade Olha, a minha cobrinha de borracha Que ficou caída aqui no chão Se a cobrinha tá aí Então a cidade deve ficar pra esse lado Agora tá fácil É só a gente seguir por aqui Seria Se não tivesse um grandalhão Bem aonde a gente tem que passar Hã, hã? Ai meu sanduíche Esse aí não tem jeito de enfrentar não Pera aí Um baita marmanjão daquele Com medo de uma cobrinha de borracha He, 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 he Valeu o dinheiro que eu gastei Já é o segundo que eu assusto com a cobrinha O primeiro foi você Hã? Vai, anda logo Vamos cair fora daqui Enquanto há tempo Apesar da gente estar na direção certa A cidade ainda tá bem longe Sim, mas eu fico pensando Como esses ogros vieram parar aqui Eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer Eu só sabia Que antigamente existia uma tribo bem brava Aquela que a professora falou na aula outro dia Dizem que eles também gostavam de preparar os outros pro jantar Sim, eram os Tá, tá Eu não lembro o nome da tribo agora Eu só lembro que começa com tá Tamoiado Isso mesmo Mas não era tamoiado Era os tamoios Nã, não Pra gente aqui Tá moiado mesmo Hã, hã Ai, meu sanduíche Tio quê? Eles cercaram a gente Calma Se eles gostaram do barulhinho da corneta Devem gostar de outros barulhos também Olha só Eu sei fazer esse aqui Cabeção He, he, he Acho que não deu muito certo Dessa vez não vejo como a gente escapar Agora eles estão mais bravos do que antes Hã, olha o que eu achei aqui Um gatinho abandonado na floresta Gatinho A gente prestes a virar um ensopado E você se distraindo aí com um gatinho Hã, o que eu posso fazer se abandonar o coitadinho aqui na mata? Sim, mas agora não tem o que fazer Hã, que esquisito Os ogros saíram todos correndo É, largaram pra trás até as lanças e os escudos Agora que eles foram embora Deixa eu ver o gatinho Engraçado Esse gatinho tem patas e pernas bem grossas E a cabeça é diferente também Barril Larga o gatinho aí Ora, por quê? Se agora a gente pode salvar ele Porque a mãe dele chegou Sim, sim E não é uma gatinha não É uma onça Então ele é um filhotinho de... Onça? Calma, dona onça Tá aqui seu filhinho Morre! Ai, meu sanduíche Ainda bem que chegamos na cidade Sim, eu nem sabia que tinha onça nessa mata Antes não tinha não Mas agora, um corredor ecológico que liga uma mata na outra É bem capaz que tenha mesmo Tá tendo mais bicho em todas as matas Corredor ecológico? Sim, é uma tira de mata que liga uma floresta na outra Para os bichos poderem andar por várias florestas Todas as fazendas agora são obrigadas a deixar esses corredores Tio, o quê? Então os ogros também vieram por esse tal corredor ecológico Ogro? Certeza que foi isso mesmo Agora tá explicado Ora, onça até que vai Mas essa história de ogro não quer lito, não Eu que gosto de pescar e vocês vêm com essa história de pescador pro meu lado Bora pescar no ribeirão que eu ganho mais Não, seu Zé Espingarda É verdade mesmo e... Ah, barril, meu filho Vai rapidinho comprar umas coisinhas no mercado Pra mãe preparar o jantar Jantar? Bom, vou lá buscar Mas não tô nem com muita fome O quê? Como assim você não está com fome? Justo hoje que eu vou fazer uma bela sopa de legumes Aquela que você mais gosta Sopa? Tio o quê? Opa, vila Agora que eu fiquei sem fome mesmo Vai entender esse menino Aguarde a cena dos créditos Para, se eu contar isso Ninguém vai acreditar E aí, galerinha, gostaram da nossa aventura? Se gostaram, deixem o like E se ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal Nele você vai encontrar Todos os nossos desenhos anteriores Sim, até a nossa primeira aventura Que foi a Máquina do Tempo E tem a história do Sonic Minecraft E a do Saci Perenê também E muitas outras Isso aí Confira todos os nossos vídeos Valeu, até a próxima Até a próxima Valeu E aí E aí E aí E aí E aí